Uma cena de filme foi registrada no sábado aqui na cidade de Londrina. Motoristas registraram um caminhão em chamas trafegando pela PR-445. Em vídeos registrados pela população, o caminhão que trafega pela PR-445, sentido Londrina, aparece tomado pelo fogo. O que deixa a situação ainda mais chocante é que o veículo continua rodando. O caminhão só foi parar na rotatória de acesso ao Jardim União da Vitória, na Zona Sul. Segundo o motorista, ele já tinha conhecimento do incêndio, porém, se arriscou e seguiu viagem por alguns quilômetros até encontrar alguém que pudesse ajudar a chamar os bombeiros. Do caminhão Mercedes-Benz modelo 2213, não sobrou praticamente nada. Só deu tempo do Eberson salvar os documentos pessoais e do veículo. Peguei essa carga lá em Novo Hamburgo e estava vindo. Eu estava a 12 quilômetros antes de chegar no destino da descarga. E uns 12 quilômetros antes, eu olhei no retrovisor, vi a carga pegando fogo. Parei o caminhão, tentei apagar, não consegui. Eu andei mais uns 3 quilômetros para frente para ver se conseguia socorro. E nesse meio tempo foi aumentando o fogo, aumentando o fogo. Graças a Deus, consegui chegar nessa rotatória aqui onde eu estou. O pessoal me ajudou, chamou um bombeiro, tudo. E consegui apagar o fogo, mas o caminhão pegou fogo todo ele. Queimou o gabine, queimou tudo. Dois maquinários faziam parte da carga. Um utilizado na marcenaria e outro uma impressora de grande porte. O motorista acredita que o fogo tenha começado em um dos equipamentos. Começou na lona, quando eu avistei, começou uns dois metros para trás do malhau ali. E começou em cima da carga. Eu não sei como que aconteceu, mas pegou fogo, foi na carga. Como? Eu não sei explicar, mas pegou fogo na carga. O motorista contou que anteriormente trabalhava com fretes e utilizava veículos menores na própria cidade natal, no interior do Rio Grande do Sul. Há cerca de três meses, resolveu mudar e comprar um caminhão maior para fazer longas viagens. A primeira, feita há apenas 15 dias. Entre a reforma do caminhão e a regularização de documentos, o motorista gastou mais de 10 mil reais. Agora, restam as dívidas. Pagando o boleto dele até hoje ainda, eu fiz todas as revisões. O caminhão era todo original, o caminhão bem inteiro mesmo. O caminhão não tinha, o problema não foi no caminhão, se olhar ali mesmo, não foi no caminhão. Foi no, pegou fogo na carga. Sabe, eu mantinha ele sempre certinho, estava calçado de pneu, bom de freio, tudo certinho, tudo, o caminhão sempre bem inteiro. Se quem olhar nas fotos vai ver o caminhão bem alinhado, sabe? E aconteceu isso, pegou fogo na carga, não sei explicar como pegou isso. Enquanto espera a burocracia envolvendo a carga que foi perdida, o Eberson conta que tem recebido ajuda da população. Todo mundo está se prontificando a ajudar no bar, olha, estou sendo bem recebido mesmo, não tenho o que reclamar. Ontem eu pusei num hotel porque eu estava perto da delegacia lá e daí eu fiquei muito tempo lá na delegacia. Daí ficou tarde, daí eu disse para vir para cá também, o pessoal não tinha se manifestado ainda para ajudar, né? Depois me ofereceram pouso, me ofereceram lugar e tudo. Mas daí pusei lá para dar uma esfriada na cabeça, estava muito nervoso e daí peguei e fiquei lá. Daí agora eu estou aqui para resolver esse negócio na carga, o que vai ser feito aí.